Grão-Mogol está em festa! 27º Festival, o maior encontro da cultura do Vale do Jequitinhonha. E o grupo é Grupo do Nove do Córrego da Velha. É o quarto festival que a gente apresenta. Batuque, roda, vilão e músicas antigas, como o boiadeiro. Ajuda a autoestima e a gente sente que está valorizando a nossa cultura. Tem pessoas que não dão valor e o festival influencia, está resgatando as culturas que estão mortas. Ajuda a autoestima e a gente sente que está valorizando a nossa cultura. É um grupo de folia, nós vamos sair nas ruas fazendo folia, mostrando as nossas músicas. Música Para valorizar mais a cultura norte-mineira, o Vale do Jequitinhonha. Valorizar mais a cidade no festival, dá mais divulga, traz mais economia para a cidade. Deus em salve em casa santa, onde Deus fez a morada, onde moram Carlos Bento e a horte é consagrada. Eu já tô velho e cansado, e já não aguento mais. Ó menino encantado, eu venho lhe pedir a paz. Eu já tô velho e cansado, e já não aguento mais. Ó menino encantado, eu venho lhe pedir a paz. Ó menino encantado, eu venho lhe pedir a paz. Música Termina um festival e começa a pensar em outro. Gramagol é uma cidade que nos trouxe muita alegria, devido ao fator da comissão, do grupo que reivindicou por esse festival de ter uma única reivindicação. Poder demonstrar para o restante dos irmãos vizinhos, que também é Vale do Jequitinhonha. Música Vai ser com a cantoria de pastorias, folia de reis, catupê, e que realmente representa o povo do Vale do Jequitinhonha nesse momento. E esperamos que isso vai ser o momento importante da inauguração dessa grande festa, que é o festival. Senhor bom Jesus da Lapa, Deus eterno e verdadeiro. Senhor bom Jesus da Lapa, Deus eterno e verdadeiro. Bom, eu acho que em 27 anos de história, quer dizer, no caso deve ter 28, que é a hora que se pensa em organização, em 28 anos de história, o que acontece é que as cidades já ficam na expectativa de receber a cidade. Um festival muda muito a vida de uma cidade. No caso de cidades, no Vale do Jequitinhonha, a gente já passa em situações onde a cidade era pequenininha, mas de um charme, uma gostosura tão grande. Não tinha estrutura para receber este festival, no entanto recebe e é maior carinho, porque muda tudo, cara. Altera demais a vida. Acho que, acho não, tenho certeza, a expectativa é muito grande, né, de que o festival venha. Mas você vê, a gente ouve muito mais axé, axé o tempo inteiro e tudo. De repente, quando a gente chega, o festival chega mostrando outro tipo de música que a própria comunidade não está acostumada a, né, de ver tantos artistas, essa diversidade que é o Brasil, isso é muito bacana, né, isso favorece muito o público, favorece muito a cidade como um todo, né, de mostrar a nossa cultura dentro da cidade. A gente vê que dá a sensação de que o Vale é uma, uma sociedade independente, né, quando você percebe que... É um outro Brasil, né? É um outro Brasil, porque você vê que é um Brasil que, quando a gente vem para o festival, você percebe que as pessoas realmente, elas estão voltadas para essa cultura, as pessoas, elas estão interessadas nisso, de verdade, né. Então você se depara com uma outra coisa que caminha fora desse contexto de mercado que a gente conhece. Então isso aí, somos o Tambulelê, de BH para o mundo, mas o nosso mundo sempre foi mais rico e melhor aqui na região do Vale. E viva o Vale, cara, muito massa, muito massa. Vida longa vale. Retirada, meu bem, retirada, acabou-se a nossa canção Retirada, meu bem, retirada, acabou-se a nossa canção Se a morte não separa o lele, tchau, tchau, tchau Se a morte não separa o lele, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Chamando os bichos de amor Tua boca pegava mel Bem de 15, bem de 15 E ainda quero muito mais Mas a maior que nem se dobar vai Vida longa vale E seu amor não dorme Sentir noite nesse milhão E caolando na cama Vida longa vale Vida longa vale Vida longa vale Meu nome é Conceição, sou a representante Sou a representante do Grupo Lido de Reis do Barra Real de Araçuaí O meu bairro é um bairro quilombola E já é o terceiro festival que nós participamos E viemos aqui para prestigiar o festival em Gromogol Se a morte não me matar, tamborim Se a terra não me comer, tamborim Ai, 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 tamborim Para um ano eu voltarei, tamborim Diversidade cultural Respeitar a diferença Não importa se é preto, se é branco, louro Ó, não importa nada Para falar a verdade, nós temos que respeitar a diferença, né Viver o amor, viver a cultura, viver a paz E respeitar aquela outra opinião que a pessoa tem para dar para você Hum, mas será que eu respeitei ontem? Será que eu respeitei agora? O que você pensa sobre a diversidade cultural? Hum, quero saber depois Amanhã no festival Às 8 horas começa a feira de artesanato na Praça Beira Rio Às 17h30 acontece o debate sobre os rumos da educação no Vale de Quichinhonha No Sindicato de Trabalhadores Rorais E à noite teremos os shows do coral Ouro de Minas, às 21h E de Pereira da Viola e Wilson Dias, às 22h30 Como não poderia faltar A barraca do festival agita madrugada a partir de 1h da manhã Visite o nosso site Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma